Vamos falar sobre a própria Palavra de Deus aqui no Bate-Papo. Bíblia católica, Bíblia evangélica, Bíblia protestante. E vamos começar com uma pergunta que vem das ruas, esse Bate-Papo com o Pastor Luciano e o Pastor Carlos. Vamos lá? Meu nome é Fabrício de Porto Seguro. Eu gostaria de saber por que alguns livros foram tirados da Bíblia protestante. Pois é, vamos começar com essa questão aí. Alguns livros foram tirados da Bíblia protestante. Como é que é isso? Boa tarde, né? Boa tarde, Cássio, Pastor Luciano. Na verdade, eles não foram tirados, né? Na verdade, a igreja, os primeiros pais da igreja, aqueles que definiram os textos, eles não consideraram os textos como textos inspirados. Por isso que eles não foram incluídos no cano da Bíblia, né? Então, eles não foram tirados da Bíblia católica. Os livros apócrifos, né? Eles foram incluídos, foram reconhecidos, posteriormente, lá para o ano de 1525, mais ou menos, que eles foram incluídos no cano católico. Mas, na verdade, esses textos, eles não foram tirados da Bíblia católica. Eles só não foram reconhecidos como inspirados. Mas, no caso, por exemplo, Lutero, Zwinglio, todos esses homens, eles eram católicos. Sim. Esses pré-reformadores e reformadores. Sim. Eles usavam que Bíblia? A Bíblia como mais livros ou menos livros? Não, eles usavam a Bíblia incluídos livros chamados apócrifos. Só que esses livros, como disse o pastor Carlos, eles não eram reconhecidos como livros inspirados por Deus, como palavra de Deus. Inclusive, os grandes pais da igreja nunca disseram que eles eram livros inspirados por Deus. Eram livros, assim, históricos, que poderiam ser lidos para edificação da igreja, mas nunca como doutrina e nem como regra de fé. Inclusive, tem uma coisa histórica aí, pastor Cássio, meu querido que está ouvindo, que é muito importante. O próprio Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia do hebraico para o latim e se tornou a versão oficial da igreja católica, chamada de Vulgata Latina, ele mesmo, no preâmbulo dos livros do Velho Testamento, ele diz que aqueles livros não eram inspirados, que eles não serviriam como regra, como canon, porque a palavra canon significa regra, norma, padrão doutrinário. Eles não serviriam, mas que ele iria acrescentar como uma leitura histórica do contexto intertestamentário, porque todos os livros apócrifos foram livros escritos entre o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, e o Novo Testamento, mais ou menos um período de 400 anos. Aí está Tobias, Maccabeus, está tudo nesse... Sim, exatamente. E vale a pena ressaltar uma pergunta que se faz, por que Jerônimo acrescentou esses livros? Porque foi a pedido de um Papa, o Papa Damasius, ele pediu para que Jerônimo pudesse acrescentar esses livros. Mas, de fato, Jerônimo faz essa nota de rodapé de que esses livros, de fato, não poderiam servir como regra de doutrina, fonte de inspiração de Deus. Inclusive, a própria Bíblia, pastor, de Jerusalém, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus palestinos, ela, essa Bíblia, não contém os livros apócrifos. Elas não contêm. Os livros apócrifos, eles foram inseridos nessa Bíblia hebraica, na versão dela, quando ela foi traduzida para a língua grega. que é chamada de Septuaginta, por volta do século 200 a 150 antes de Cristo. E por causa da helenização de Alexandria, uma cidade na África que tinha uma colônia de judeus muito forte, esses livros foram incluídos na Bíblia, na versão da Septuaginta, que é a versão do Velho Testamento em grego, e eles, então, foram incluídos nessa Bíblia por causa dessa helenização que é Alexandre. É a época de Alexandre o Grande. Estava acontecendo no mundo inteiro. E esses livros, então, esses sete livros foram incluídos na versão da Septuaginta. Talvez, isso aí influenciou Jerônimo e até os pais da igreja a utilizarem esses livros, mas não como livros inspirados e canônicos, mas como livros históricos que contavam um período da história onde os profetas se silenciaram. Agora, quem definia que um livro era ou não inspirado? A Antimóteo fala que toda escritura é inspirada por Deus. E é útil para correção, para disciplina, administração, na justiça. Mas é uma discussão que muitos têm ainda. Quem definiu que Mateus é inspirado e Macabeus não é inspirado? Quem definiu isso? Pois bem, já havia, no Antigo Testamento, já havia vários escritos judaicos e já havia um consenso entre esses livros judaicos que alguns livros seriam inspirados, que tinham direção divina. Então, lá, na época de Jesus, já tinha a lei, alguns escritos, alguns livros proféticos já tinham definido já esse cano. Então, os próprios judeus já tinham como característicos livros que eram propriamente consagrados, instruídos por Deus. Agora, no Novo Testamento, você tem os concílios e a própria... Por exemplo, no concílio, no tratado de moratório, se eu não me engano, que é o termo, lá na década de 90, já havia definido o cano do Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas de Paulo já haviam definido. E isso foi nos concílios da igreja que foram definidos esses... Que livro entraria e quais não seriam consagrados, né? Mas tinha critério? Qual que era o critério? Tem. Na verdade, existem aqui, pastor e meu querido ouvinte, existe uma doutrina católica que diferencia da doutrina protestante com respeito à formação do cano. Vamos falar do cano geral, então. Porque, desde então, os apócrifos estão inseridos no cano do Velho Testamento. É o que diferencia a Bíblia católica da protestante hoje. Os protestantes retiraram os apócrifos e os católicos, com o concílio de Trento e Vaticano II, disseram que os apócrifos são canônicos. Esse é o problema. E inspirados também, e fonte de autoridade. Aí os reformadores disseram não, em 1629. Eles disseram não, isso aí nós não podemos aceitar. E foi retirado esses livros da Bíblia protestante. Agora, com respeito ao cano, qual livro pertence ou não pertence, qual o critério, a Igreja Católica tem uma doutrina que diz que foi a Igreja quem escolheu os livros. Foi a Igreja que normatizou qual livro entraria no cano. Mas nós não temos esse entendimento. Por quê? Porque, na verdade, não foi a Igreja que escolheu o cano. Foi o cano que foi reconhecido pela Igreja ao longo dos anos. Então, não é que a Igreja escolhe quem vai entrar ou quem vai sair. É a Igreja que reconhece a autoridade dos livros como sendo inspirados. E esses livros começam a fazer parte agora da vida da Igreja. E é claro, existem três critérios. São os critérios de canonicidade de um livro. Primeiro critério, a origem apostólica não significa que ele é escrito por um apóstolo, ou escrito ou sobre a supervisão de um apóstolo. Segundo, a conformidade doutrinária tem um escopo doutrinário nesses livros. E terceiro, tem a aceitação pela Igreja. Porque no cano do Novo Testamento, vários livros, várias cartas estiveram enrodando as igrejas, escritos até heréticos. Mas os próprios escritos, quando chegavam na Igreja, a Igreja reconhecia que o seu conteúdo era completamente oposto aos escritos inspirados dos apóstolos. E aí a Igreja foi reconhecendo esse cano, eu estou dizendo, no Novo Testamento. Agora, a gente não pode esquecer que quando veio o Novo Testamento, o cânon do Velho Testamento já estava pronto, já estava fechado. E os apócrifos eram apêndices, que era lido, mas não era tido como inspirado. Foi tido como inspirado no Conselho de Trento em 1948. 1.500, desculpa, 1.548, como uma forma de contra-reforma. Contra-reforma protestante e, de repente, para fundamentar algumas doutrinas que fora dos apócrifos, eles não justificariam. Dentro disso que o pastor Luciano disse, vale ressaltar que, quando nós olhamos os Evangelhos e as cartas paulinas, a gente vê citação de Isaías, livro de Salmos, a lei, profetas, e você não tem nenhuma citação de nenhum apócrifos. Não tem. Então, isso também, de alguma forma, reforçou para que esses livros não entrassem no cânon que nós chamamos como protestante. Inclusive, Jesus, né? Exatamente, o próprio Jesus. É importante, eu sei que tem também católicos nos assistindo neste momento, e aquilo que para nós é considerado, os protestantes, como apócrifos, para eles são considerados como deuterocanônicos, porque eles foram canonizados em um período posterior. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas, sobre livros apócrifos. Vamos lá? Meu nome é Valdemir, sou de BH. Gostaria de saber por que os livros retirados da Bíblia são chamados de apócritos. Então, a palavra apócrifo quer dizer o quê? Pode ir, Carlos. Escrito no oculto, né? Aquilo que foi escrito de uma forma oculta, ou que alguém se apropriou de um nome, e de alguma forma deu um nome diferente, ou mesmo o nome sendo um outro autor, né? Tem esse sentido de... Que foi escrito no oculto, né? Que foi escrito de uma forma que ninguém sabe quem de fato foi o autor dele. É, e com respeito à pergunta dele, se não me engano, ser retirado, eu acho que nós já respondemos, né? Na verdade, eles nunca foram, na nossa opinião, canônicos. Eles estavam ali como um apêndice, mas depois que fechou o cano da igreja católica, colocando esses livros como canônicos, aí a igreja protestante, então, disse, não, a Bíblia original é a Bíblia sem eles. Porque, na verdade, gente, existe uma Bíblia só, a Palavra de Deus. Esses acréscimos posteriores, nem a Bíblia hebraica dos judeus, nem a Bíblia protestante, nem a própria Bíblia católica, antes do concílio de Trento, eram tidos como livros canônicos. Agora, foi dito aqui, então, que os deuterocanônicos ou apócrifos têm um valor histórico, né? Que preenche ali aqueles 400 anos da volta do povo da Babilônia até o nascimento de Cristo. Sim, isso. Agora, a Bíblia diz, volta a citar Tiago, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Como é que é essa inspiração? Porque, muitas vezes, as pessoas, quando leem essa questão, eu fico pensando no Moisés. Moisés não vivenciou o Éden. Moisés não conviveu com Noé, e ele escreveu sobre o Éden, escreveu sobre Noé. Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Escreveu os cinco primeiros. Como é que era o processo de inspiração? Era aquela coisa meio mediúnica, sabe? A pessoa entra num transe, e aí Deus vai falando, a pessoa vai escrevendo. Como é que é? Bom, para aqueles que estão nos assistindo, existe no conceito de teologia algo chamado relato de memória. Na cultura judaica, a memória tinha um valor muito significativo. Eles não detinham a escrita, mas eles detinham a memória. E isso, de alguma forma, era passado para gerações. E é importante lembrar que, nesse momento que, principalmente no período de Esdras e Nemias, onde a fé, onde o povo ali vai se chamar judeu, porque até então era povo de Israel, em Esdras e Nemias, que agora tem a configuração como o judaísmo, a integração de lei, a integração de sociedade. E aí eles vão resgatar essa memória. E, de alguma forma, eu vejo a ação de Deus nessa tentativa de colocar no papel os registros da memória. Então, às vezes nós não conseguimos compreender muito bem, porque a gente não consegue lembrar e saber quem foi o nosso bisavô. Mas o judeu tinha isso de forma muito clara na sua religião, na sua forma de ser como povo, uma vez que não detinham muito a técnica escrita, tinha o valor da memória. A história oral era muito forte. Exatamente. A tradição oral e a tradição escrita já existiam naquele tempo. E essa tradição oral e essa tradição escrita foi supervisionada pelo Espírito Santo de Deus nos autores originais, para que eles escrevessem a vontade e a palavra de Deus para o seu povo. A doutrina da inspiração é isso. Não é transe, não é nada mediúnico, o sujeito não fica fora da sua consciência. Não. Por exemplo, Lucas era um historiador. Ele fez um relato histórico. E nesse ajuntamento desse relato histórico, para narrar o evangelho, por exemplo, de Lucas, a supervisão do Espírito Santo estava por detrás para que ele escrevesse aquelas palavras que o próprio Deus gostariam que fossem escritas. Aí é a doutrina da inspiração. Mas no seu perfeito juízo e intelecto. Usou estilo... Estilos literários diferentes, experiências diferentes. Você pode ver que a Bíblia contém uma gama muito grande de autores completamente divorciados, intelectualmente, socialmente, um do outro. Mas com o mesmo padrão, com a mesma regra, o mesmo cânon. Perfeito. Bom, nós vamos para o intervalo, mas depois eu vou ler uma pergunta aqui, que chegou de Anastácio, cidade de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Mas a pergunta fica em suspenso. Vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super. Peço perdão, minha voz está um pouquinho rouca hoje. Eu estou em meio a um resfriado, mas se Deus quiser, logo, logo estarei bom. Então, se você ouvir uma tosse no meio do programa, é este que vos fala e é este que vos tosse, que vai estar incomodando. Mas estou aqui com o pastor Luciano, que não está resfriado, e com o pastor Carlos Henrique, que também não está resfriado, falando sobre livros apócrifos. E da cidade de Anastácio, no lindo estado Mato Grosso do Sul, vem a seguinte questão. Rodrigo, ele diz assim, A Rede Super é benção aqui no Pantanal Sul. Por que algumas bíblias citam o livro de São João e não somente de João? Boa. Por que tem bíblia que fala São João e não João? É porque essa tradição de São é uma tradição mais católica romana, né? De São João, São Tiago, São Lucas. Mas eles eram santos mesmo, não? Eram santos na concepção bíblica, né? Separados, santificados em Cristo Jesus. Então, essa questão vem dessa vulgata, aí que está, está vendo? Ela vem dessa tradição e dessa tradução da bíblia católica de Jerônimo, mas também ter esse nome São não significa que eles são santos, mas no sentido de canonizados pela igreja católica. Mas no sentido de serem separados, santificados em Cristo Jesus e, além de tudo, autores, né? Autores das Escrituras Sagradas. Perfeito, perfeito. Vamos a mais uma pergunta, perdão, que vem das ruas. Vamos lá? Carla Priscila, Belo Horizonte, os livros apócrifos não fazem falta na compreensão bíblica? Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Boa mesmo. Porque, olha, nós temos 39 mais 27, 66 na bíblia evangélica, protestante. Mas tem aquele buracão lá no meio, assim, buracão que eu digo, assim, tem uma página em branco, mas que são 400 anos de silêncio. E os livros, pelo menos grande parte deles, fala de coisas que aconteceram entre... Entre Neemias, César e Jesus. Faz falta? Ajuda? Como disse o pastor Luciano, em relação à fé, a fundamentos da fé, a doutrina, eles não fazem falta. Mas, por exemplo, o livro de Macabeus, ele vai trazer um valor muito histórico, um valor para se compreender nesse período, e, por isso, o valor dele é mais histórico e não um valor relacionado à doutrina, à fundamentação teológica, né? Então, não é isso, Paulo? É. É isso mesmo. Eles, o cânon, o cânon exclui os livros apócrifos em termos de doutrina. Isso até os pais da igreja, nenhum deles entendiam assim. A doutrina, o corpo doutrinário do cristianismo está plenamente completo com os escritos do Velho Testamento até Malaquias. Isso, até o judeu da Palestina entendia isso. Tanto que eles rejeitaram os apócrifos, né? Agora, como história, ele é bem-vindo. Agora, pastor, se me permite, alguns livros introduzem materiais espúrios. Por exemplo? Por exemplo, o livro de Tobias. O livro de Tobias, um anjo, não é? Induz a pessoa a mentira. Existem alguns elementos nesses livros, que são elementos de feitiçaria, que são elementos contrários às doutrinas bíblicas, que são elementos, por exemplo, de verificação, de presságio em vísceras de animais. Você vê que vai contra tudo aquilo que existe, a palavra de Deus. Portanto, tem coisa boa, histórica, mas tem coisas também que é fruto de um misticismo e de um esoterismo da própria época. Viu? Tem que tomar cuidado para quem fica lendo os apócrifos. Porque senão vai a cabeça, vai ficar meio confusa. Quem manda a mensagem aqui é a Cláudia Macedo. Ela diz, olha, paz em Cristo, sou de Cabo Frio, vejo quase todos os dias do programa e desejo paz a todos. Obrigado, viu, Cláudia? Continue ligadinho na Rede Super. Quem também manda a mensagem, boa tarde, graças e paz. Sou Marcos de Itabirito. Minha pergunta é, se na Bíblia Católica tem o Salmo 115, que fala sobre idolatria. Muito obrigado. Os salmos mesmo, há diferença na Bíblia Católica, não há de numeração, pastores? Há, há uma diferença. Não de numeração. Há uma diferença de tamanho e composição dos salmos. As vezes, os salmos na Bíblia Protestante, ele termina num local e as vezes o salmo se prolonga numa outra e introduz o texto num outro salmo. Agora, o número de salmos é o mesmo. Inclusive o conteúdo desses salmos. O 23 mesmo está no 22 lá, né? Isso, é por causa disso, né? Existe uma diferenciação na forma de compilação dos salmos, mas não no número total dos salmos. Mas o conteúdo, a mensagem é a mesma, né? Agora, o conteúdo é a mesma. A pergunta sua, por exemplo, do Salmo 115, está lá o mesmo texto da Bíblia Protestante e a Bíblia Católica é o mesmo texto, inclusive do Velho e do Novo Testamento. É, porque o texto aqui, Salmo 115, é muito claro, né? Começa com o nome da Glória, depois fala no versículo 4, Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não falam. Quer dizer, uma descrição clara aqui de ídolos, né? Sim. Inclusive tem um dos livros apócrifos, eu não estou me lembrando bem qual é agora, não sei se é Baruch, é que ele induz a idolatria. Induz a idolatria. Tem textos... A Seção de Maria também. Isso, tem textos lá que mostram claramente você adorando um ídolo. Aí eu me pergunto, como um livro desse pode ser considerado um livro canônico, se ele vai contra o primeiro e o maior de todos os mandamentos da lei de Moisés e de Deus no Êxodo? Aí a gente vê claramente por que eles não são reconhecidos na igreja protestante e também na Bíblia hebraica, não vamos esquecer disso. A Bíblia hebraica original não contém os apócrifos. Sim, é importante dizer também que esses livros apócrifos, eles faziam parte de um gênero literário naquela época, né? Hoje, aproximadamente, existem quase cerca de 140 livros apócrifos. Então, embora eles não fazem parte como doutrina, eles eram textos conhecidos naquela época. É por isso que eles surgiram de alguma forma também. Havia uma certa curiosidade quando Cristo começou a ser conhecido, o nome dele começou a se expandir, né? Lá no segundo, terceiro século, eles queriam saber curiosidades a respeito de Cristo. E, de fato, introduziram essas heresias nesses escritos na tentativa de descobrir sobre a infância de Jesus. Nós temos aí, dos 140 livros, nós temos oito aí que tratam um pouquinho sobre a infância de Jesus. Então, eles queriam descobrir. É por isso que esses livros, esses gêneros literários, esses escritos vieram à luz, né? Para tentar preencher as lacunas que os evangelhos aparentemente tinham. Perfeito, perfeito. Mais perguntas chegando aqui. Deixa eu... Opa, meu celular travou agora. Mas eu vou fazer uma pergunta... Aqui, ó. Destravou. Por que aceitar, pergunta Aline Castro, por que aceitar os livros apócrifos do Velho Testamento e não aceitar os apócrifos do Novo Testamento na Bíblia Católica? É porque os livros apócrifos do Velho Testamento, nós já explicamos aqui, não é? Foram introduzidos com o Conselho de Trento em 1548 na Bíblia, na versão de Jerônimo e no Conselho de Trento, eles foram considerados canônicos. Diante disso, a Igreja Protestante retirou esses livros, que na verdade não é retirou, não deixou que eles fizessem parte como livros canônicos. Com respeito ao Novo Testamento, o próprio cânon do Novo Testamento, a formação do cânon do Novo Testamento, que é uma outra história e talvez um outro programa, não é? No processo de formação desse cânon e de reconhecimento das cartas, dos evangelhos, dos escritos pelas igrejas, as próprias igrejas começaram a descartar esses livros por serem escritos espúrios, esotéricos, gnósticos, que contrariavam também frontalmente a mensagem dos evangelhos. Então a própria igreja, viu pastor, ela foi a grande guardiã da doutrina e viu, lendo um texto e outro texto, a discrepância, mais ou menos, funciona mais ou menos assim. Você tem um poema de, sei lá, vamos botar aí, de Fernando Pessoa, de Luiz de Camões, você lê o poema, você fica embevecido com a leitura. Aí você pega um poema de uma criança, uma criança que não entende nada de poema, escreve uma frase, escreve alguma coisa. É mais ou menos o que eles tinham em mãos na época. Quer dizer, eles tinham um material vindo dos apóstolos, inspirado por Deus, com uma base, uma fundamentação autoritativa muito grande, uma literatura inspirada por Deus. E depois chegavam cartas dizendo que Jesus fazia passarinho de barro, jogava para cima, soprava, virava passarinho de verdade. Quer dizer, uma coisa que é completamente espúria, tudo aquilo que eles estavam lendo. Mas esses livros, eles não são pregados na igreja católica, nas homilias não, né? Não. Hoje o cânon do Novo Testamento, inclusive você que está nos ouvindo, da Bíblia protestante, é idêntico ao da Bíblia católica. São os 27 livros, os nossos e os deles, o mesmo livro. Vocês acham que se alguém quer evangelizar uma outra pessoa, pegar a Bíblia católica para evangelizar, pode dar algum problema? Não, de maneira alguma. Eu acho que, como o pastor disse, eu acho que usar os próprios textos do Novo Testamento, reforçam ainda mais uma posição nossa, né? De que o Evangelho, ele é transformador, né? De que a palavra de Jesus, ela é imutável. Sem dúvida. E é interessante também, eu não sou católico, eu sou pastor metodista, mas é interessante dizer também que o texto, o texto bíblico, ele foi mantido, ainda que tenha hoje a papirologia, né? Que eu estudo sobre os papiros antigos, eles mantêm 99% de chance de que o texto foi mantido íntegro, né? Esses 1, 2% aí é de algumas situações onde aparece lá um cego que foi curado, em outros evangelhos aparece dois cegos, né? São poucas coisas. E é interessante dizer também que a própria Igreja Católica, ela não mudou os textos bíblicos. Senão, nós teríamos lá em Atos, alguma coisa sobre a ascensão de Maria, né? Ou seja, a própria Igreja Católica não mudou os textos bíblicos. Isso nos ajuda a reforçar mais de que o texto que nós temos é um texto próprio, um texto coeso, um texto como o pastor Luciano Neff disse aqui. Imagina, você, um texto bíblico que nós temos nas mãos, né? Talvez de Gênesis, né? E Apocalipse, um período aí de 1450, mais 90 anos, né? Quase 1500 anos. Mais de 40 autores diferentes, em contextos completamente diferentes, né? Em situações políticas diferentes. Nós temos um único assunto, né? Que é Jesus Cristo. Então, é um texto que o próprio Deus, como diz em João, o próprio Espírito nos convenceria de que esse texto seria verdadeiro, né? Perfeito. O Ângelo, ele é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Obrigado, Ângelo, pela sua mensagem. Ele diz assim, Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, da emissora da Rede Super, que vocês venham a ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado, viu, Ângelo? Nos apoia aí nessa campanha, ore por nós. Estamos aí na campanha, hashtag Rede Super não pode parar. E efetivamente nós temos que continuar aqui no ar para trazer discussões como essa hoje, sobre as Escrituras. E o Beto, o Beto é do Espírito Santo, da linda cidade de Linhares, ele traz uma questão sobre uma das versões da Bíblia. Ele fala assim, e pergunta, Há alguma diferença da Bíblia versão King James para as demais? Será que a King James é uma referência para estudo? Eu sei que na presidência eles usam muita Genebra, né? É, mas a Genebra, a Genebra não é uma versão, né? A Genebra é uma Bíblia, é chamada de Genebra por causa de ser uma Bíblia de estudo. Porque a Bíblia nossa de Genebra é de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. É. A versão King James é uma Bíblia excelente. Nós podemos usar a King James tranquilamente. Só que na versão de King James existem os apócrifos. Entende? Existem os apócrifos. Mas não existem os apócrifos como canônicos. Mas existem os apócrifos como livros históricos. Livros ali daquele período intertestamentário. Mas não como Bíblia canônica inspirada por Deus. Será que está a King James? Só que, só um pouquinho, pastor, só para terminar. Só que nessa Bíblia King James, depois que houve a Reforma e todas essas coisas, também foi retirado dela os apócrifos. Entendi. A versão King James, que foi a versão do hebraico para a Bíblia deles, que foi acrescido os apócrifos. Depois da Reforma, todas as Bíblias protestantes, em 1629, não saíram mais com os livros apócrifos. Você ia falar, pastor? Não. Bom, é porque essa questão da King James, eu fico pensando, o protestantismo de viés anglicano, ele é diferente do protestantismo reformado e do protestantismo luterano, não é? É. Quer dizer, e aí tem muito a ver com relação à liturgia. Mas ele é diferente, pastor. Eu posso falar isso muito, porque eu sou muito amigo de um bispo anglicano, que o senhor sabe quem é e conhece bem o bispo Moreno. O anglicanismo, ele difere, igual o senhor disse, do nosso protestantismo, é muito mais na liturgia e na tradição do que na Bíblia. Porque a Bíblia deles é a Bíblia protestante. O que difere é a liturgia deles, o simbolismo na igreja e, logicamente, a forma como eles captaram alguns elementos da liturgia católico-romana na sua forma de culto. Mas na tradição bíblica, a Bíblia é exatamente a mesma nossa. A Fabiane, que é do Rio de Janeiro, de Guapimirim, manda uma mensagem. Obrigadão, Fabiane. Boa tarde, sou evangélica, porém faço uso da Bíblia católica também. E não vejo diferenças entre uma e outra, a não ser nos apócrifos. É, porque não tem mesmo, nós já falamos isso. Não tem diferença. A tradução da Bíblia hoje, a maioria das Bíblias católicas que se usam hoje, a versão, desculpa, é a Bíblia de Jerusalém. É uma versão muito boa, inclusive nós como protestantes, e eu particularmente, gosto muito da Bíblia de Jerusalém. Porque ela tem uma proximidade com o original muito bonita. Então é isso mesmo, meu bem, pode continuar, porque é a mesma Bíblia. Ah, e a Ingrid, a Ingrid Zebendo, que é também no Rio, só que é de Nova Friburgo, pergunta, vocês acham que os católicos podem ser considerados evangélicos? O que você acha, pastor? É um porro, né? É, eu acredito, primeiro é importante a gente definir essa palavra católico, né? Católico é universal. Então, eu acho que todo evangélico que se dispõe a levar o evangelho, ele também pode ser considerado um católico, porque a mensagem é universal, o amor de Deus, a mensagem do evangelho, Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo é universal. Agora, a questão, ele não pode ser considerado evangélico, né? E também, eu acho que esse termo também está muito desgastado, mas ele não pode ser considerado um protestante, porque as doutrinas fundamentais se diferem. Nós temos algumas diferenças doutrinárias que são grotescas, né? Que são exacerbadas. Então, nesse sentido, um católico, ele não pode ser considerado protestante, né? Mas, e se é um católico, pode ser considerado um cristão? Sim, claro. Eu creio que sim, viu, pastor? Com algumas ressalvas, eu creio que sim. Se ele não defende doutrinas que contrariam a palavra de Deus, aí a gente não sabe. Mas, com quanto ele entende que a salvação acontece mediante Cristo Jesus, se Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, se ele crê na palavra de Deus nos evangelhos, quem sou eu? E quem é alguém para dizer que ele não é um cristão? Agora, se ele contradiz frontalmente aquilo que a própria palavra de Deus diz e que o próprio Cristo apregou, aí a gente precisa de rever esse cristianismo dessa pessoa, né? Talvez vai para aquele negócio do cristão nominal, né? Que é cristão só de nome, porque na prática não é. Os Estados Unidos tem, não, já há vários anos, começou o movimento dos nascidos de novo, born again, né? Sim. Born again, quer dizer, importa vos nascer de novo, seja protestante católico. É uma reação até contra isso dentro das igrejas protestantes dos Estados Unidos, né? Mais conservadoras. Vocês estão vendo ali, pastores, que a Mariana mostra a placa de número 1, é porque temos que terminar o programa. E eu tenho que agradecer aqui o João Lisboa, de Belo Horizonte, que mandou sua mensagem. Tem uma pessoa aqui, a Marluce, que é do bairro Santa Tereza, lindo bairro aqui de Belo Horizonte, que também falou, ela pergunta se a Bíblia dos católicos é a mesma. Por que eles adoram imagens? A gente até citou o Salmo 115. É a mesma, a Bíblia é a mesma. Aí a questão do que adorar... E seria um outro tema também, interessante. É por causa da tradição da igreja católica, que tem o mesmo peso de autoridade da Bíblia para os católicos. Então, na tradição, fala sobre isso, então eles acolhem como tradição, como a mesma base autoritativa da Palavra de Deus, e acolhem isso como doutrina para eles. E para nós é só a escritura. Para nós é só a escritura. 500 anos de reforma, comemorando 2017, então a gente crê nas escrituras. Quero agradecer ao pastor Luciano, ao pastor Carlos, por termos ajudado nesse bate-papo. Muito obrigado. Agradecer a você e pedir, não desligue não, não mude canal, continue na Rede Super, sempre inspirando você. Amanhã, meio de 15, temos mais um bate-papo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.